Mas e seu pai? O que falou? Agora nós vamos seguir a direção de Deus. Vamos ter que deixar tudo isso e ir pra onde ele nos enviar. Mas ele nem disse pra onde vamos. Vamos deixar tudo sem planos concretos, Abraão? Como vamos viver longe da nossa família, longe de tudo que conhecemos? Mas pai, presta atenção. O Deus que criou tudo isso é que vai nos guiar. Não precisamos de nada concreto, só dele. Ele disse que vai fazer da gente uma nação. Exato. É por isso que nós temos que sair daqui. Pra ele iniciar essa nação com a gente. Tem noção do que isso significa? E quanto tempo vai durar essa viagem? Como saber? No tempo que Deus quiser. Abraão. Tem certeza que ele falou com você? Você estava chateado. Sarai, Deus falou comigo. Ele nos escolheu. Foi o que ele disse. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, pra terra que te mostrarei. E eu falei de você, uma grande nação. Tio. E eu. Não, Abraão. Ele não falou de você. A avó Amat sempre falou deste Deus. Ouvir a sua voz foi a coisa mais intensa, mais transformadora que eu já vivi na minha vida. Não deixe a dúvida. Não deixe a dúvida. E nem medo. Incrível. Logo eu. Eu posso ir com o senhor, tio. Também quero ir. Eu também. Tenho uma condição. Tenho uma condição. Tenho uma condição. Obrigado.